Ah, se eu te pudesse fazer entender Sem teu amor eu não posso viver E sem nós dois o que resta sou eu Eu assim tão só E eu preciso aprender pra ser só Poder dormir sem sentir teu amor E ver que foi só um sonho e passou Ah, o amor É demais ao fim do arlé, papai Me entreguei sem pensar E a saudade existe Se bem é tão triste ver Meus olhos choram a falta dos teus Estes teus olhos foram tão meus Por Deus entenda que assim eu não vivo Eu morro pensando no nosso amor Por Deus entenda que assim eu não vivo Eu morro pensando no nosso amor Amor